Perereca tem que balançar Perereca não pode parar, perereca tem que balançar Web de rã, 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 web de rã, rã, rã Lambaçaia tá mandando, por favor se liga em mim Ela esfrega a perereca tipo o gênio do Aladim Ela esfrega, 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 esfrega Perereca esfrega, 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 esfrega Esfrega a perereca e minha mulher vai Ela esfrega, 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 esfrega a perereca Ela esfrega, 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 esfrega Bigode fininho, tô de Calvin Klein E cabelo na reta Bigode fininho, tô de Calvin Klein E cabelo na reta Bota, 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 bota nela Bota, 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 bota nela Bota, 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 bota nela Bota, bota, ô bota nessa malandra Bota, ô bota, ô bota nessas malandras Ô bota, ô bota, ô bota nessas malandras Olê, olê, o cafajeste da lambada chegou, bebê Lambaçaia! Perereca não pode parar Perereca tem que balançar Perereca não pode parar Perereca tem que balançar Perereca não pode parar Perereca tem que balançar Lambaçaia! Lambaçaia mandando pras mina safar Preste atenção no que eu vou te parar Perereca não pode parar Jogando pro lado e pro outro novinha Empina essa bunda pra baixo e pro ar Perereca não pode parar Perereca tem que balançar Perereca não pode parar Perereca tem que balançar Perereca não pode parar Perereca tem que balançar Web de rã, rã, rã Web de rã, rã, rã Lambaçaia tá mandando Por favor se liga em mim Ele esfrega perereca Tipo o gênio do Aladim Ele esfrega, esfrega, esfrega Esfrega perereca Esfrega perereca e minha mulher vai Ele esfrega, esfrega, esfrega Esfrega perereca Ele esfrega, esfrega, esfrega Bigode fininho, tô de Calvin Klein E cabelo na reta Bigode fininho, tô de Calvin Klein E cabelo na reta Bota, 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 bota nela Bota, 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 bota nessa malandra Bota, ô bota, ô bota nessas malandra Ô bota, ô bota, ô bota nessas malãs Olê, olê, o cafajeste da lambada chegou, bebê Lambaçaia! Perereca não pode parar, perereca tem que balançar Perereca não pode parar, perereca tem que balançar Perereca não pode parar, perereca tem que balançar Lambaçaia Lambaçaia mandando pras mina safar Preste atenção no que eu vou te falar Perereca não pode parar, perereca tem que balançar 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 Jogando pro lado e pro outro novinha E vindo essa bunda pra baixo e pro ar Perereca não pode parar Perereca tem que balançar Perereca não pode parar Perereca tem que balançar Perereca não pode parar Perereca tem que balançar Web de rã, rã, rã Web de rã, rã, rã Lambaçaia tá mandando Por favor se liga em mim Ele esfrega a perereca Tipo o gênio do Aladim Ele esfrega, esfrega, esfrega Esfrega a perereca Esfrega a perereca Esfrega a perereca e minha mulher vai Ele esfrega, esfrega Esfrega, esfrega, esfrega Perereca Ele esfrega, esfrega, esfrega Esfrega Bigode fininho, tô de Calvin Klein E cabelo na reta Bigode fininho, tô de Calvin Klein E cabelo na reta Bota, bota, bota Bota, 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 bota Se é sangue o que procura, pode juntar-se a nós.